Isso que é loba loba! Olá pessoas, aqui é o Suarza e bem-vindos a mais um Suarza Responde. E o Mandetta, o ministro da saúde, foi demitido. E agora, como é que será que o Brasil irá lidar com a pandemia de covid-19? É o que eu vou tentar responder no vídeo de hoje. E se você quer ficar por dentro de todas as informações sobre essa pandemia do covid-19, se inscreva no canal, clicando no botão que está aqui abaixo. E hoje eu estou retornando aí com os vlogs curtos sobre o coronavírus. Eu dei uma parada aí por questões de saúde, e eu fiz também alguns vídeos elaborados, mais elaborados, como o de ontem, sobre a cloroquina. Mas a minha ideia aqui é ter vlogs diários sobre o tema. Já que essa crise gera notícias todos os dias, e vlogs são mais rápidos de editar e atendem essa urgência da situação. Mas para você que gosta dos conteúdos de ciência, ou seja, astronomia, tecnologia, biologia, e assim por diante, apesar que o coronavírus também é ciência. Mas, pois bem, esses vídeos vão continuar saindo todos os dias na hora do almoço, certo? Então, se você não quer ver vídeos sobre coronavírus, está cansado de coronavírus, apenas ignore esses vídeos e assista os outros conteúdos do canal. E hoje eu vou comentar aqui a notícia do momento, né? A saída de Henrique Mandetta do Ministério da Saúde. Ele foi demitido ontem. E quais serão as consequências disso para o andamento do combate da covid-19 aqui no Brasil? Pois bem, ontem ele foi demitido pelo presidente Jair Bolsonaro. O objetivo do presidente era ter alguém nessa função que fosse alinhado com sua visão de combate à covid-19. Bolsonaro pregava que o cloroquina era eficaz para o tratamento da doença. Já Mandetta preferia ter cautela e esperar resultados mais robustos dos estudos que testam esse medicamento contra a covid-19. Então, essa queda de braço, essa verdadeira novela, teve seu fim ontem, quando Bolsonaro finalmente demitiu Mandetta de seu cargo, o substituindo por Nelson Teich, que disse ser totalmente alinhado com o que pensa o presidente. Pois bem, ontem muitas pessoas me pediram a minha opinião sobre quais rumos o Brasil irá tomar após essa troca de ministros. Bom, eu dei uma pesquisada sobre o Nelson Teich, e olhem só vocês, ele parece ser favorável ao isolamento horizontal, do qual Mandetta defendia, aliás. Essa coisa de isolamento vertical, horizontal, eu já vi até gente propondo isolamento diagonal, se meter um botão de soca aí sai um Hadouken, vai matar o coronavírus na base do Hadouken. Bom, Teich chegou a defender o desempenho de Mandetta em suas redes sociais durante a crise do coronavírus. Eu realmente não sei se ele irá manter essa postura agora, que virou ministro. Isso aí só o tempo dirá, mas aparentemente ele é mais alinhado com o que o Mandetta dizia, do que o Mandetta pregava, do que o Bolsonaro prega. E hoje saiu em praticamente todos os sites de notícia, que Teich estuda flexibilizar o isolamento social. Se isso for aplicado de forma gradativa e após uma estabilizada nos números de casos e mortes, isso é algo que irá acontecer a cedo ao tarde. Segundo os gestores de São Paulo, local onde há mais casos de covid-19, a mudança de ministro não irá mudar o enfrentamento contra o vírus que está em curso aqui no Estado. O entendimento é que os recursos financeiros da União que o Estado precisava para enfrentar a doença já foram transferidos. E a decisão do Supremo Tribunal Federal, que reafirmou na última quarta-feira a autonomia para os estados e municípios definirem as políticas de saúde, já serve como uma espécie de barreira contra eventuais ataques à política de isolamento social. E isolamento social é esse que vem mostrando resultados, olhem só. Um estudo do Instituto Butantan, em parceria com o Centro de Contingência e a UNB, mostrou que a quarentena aqui em São Paulo, onde eu estou morando, conseguiu segurar o pico da pandemia e impediu uma sobrecarga dos leitos de hospitais. Sem a quarentena decretada pela administração estadual e municipal da capital, o pico dos casos de internação ocorreria já na primeira semana de abril. E o sistema de saúde entraria em colapso. Esse estudo que eu citei foi publicado no dia 30 de março. Hoje, dia 17 de abril, alguns hospitais como Emílio Ribas, aqui em São Paulo, começaram a apresentar um quadro de UTIs lotadas. Isso que acontece agora era para ter acontecido há algumas semanas. A quarentena nos deu tempo e permitiu que algumas pessoas tivessem leitos. Isso, com certeza, salvou muitas vidas. Algumas pessoas vêm até mim questionando a gravidade da Covid-19. Eu vou compartilhar com vocês uma história ocorrida com uma amiga pessoal, da qual eu irei preservar o nome aqui. A mãe e a avó dela também duvidavam da gravidade da Covid-19. Falavam que a preocupação dessa minha amiga com a situação era pura histeria. Nessa semana, a avó dessa minha amiga estava com muitas dores na perna. Então, elas resolveram ir para o hospital. A mãe e a avó dessa minha amiga foram para o hospital localizado no bairro de Perus, aqui em São Paulo. Chegando lá, elas se depararam com o hospital lotado. É, elas foram impedidas de entrar nele, pois ele estava lotado de pacientes de Covid-19. Elas tiveram, então, de ser atendidas, foram atendidas do lado de fora do hospital e retornaram para casa totalmente assustadas e chorando. Antes, quando elas só ouviam falar do coronavírus pela TV ou pela internet, elas ridicularizavam a doença, já que não viam ninguém nas ruas com a doença. Elas só tiveram noção da gravidade da situação quando precisaram ir em um hospital. E viram lá que ele estava lotado de pessoas doentes, pegas pela Covid-19. Muitas pessoas só vão levar a situação a sério quando forem tocadas por ela de alguma forma. Bom, eu vou ficando por aqui. Em breve, volto mais com mais informações para vocês. E recomendo que assistam o meu vídeo, o meu último vídeo lá no canal Move Show. Nele, eu falo da taxa de mortalidade do novo coronavírus e sobre a importância da análise de dados nessa pandemia. O vídeo ficou bem bacana. Eles até incluíram uma animação bem didática. Vale muito a pena ver. O link está aqui embaixo na descrição. Está tão didático que ele é perfeito para você mandar para aquela pessoa que não consegue entender a gravidade da situação. Então, para assistir o vídeo, tem que ficar abaixo. Beleza, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui. Boa sexta-feira para vocês. Um grande abraço. E se cuidem.